Esse jogador sobreviveu à queda de um avião. E o mais surpreendente é que ele sonhou com a queda. Cara, eu tive um sonho que eu caí do avião e ficava vivo na sexta. Caraca. Como é que é? Eu tive um sonho que eu caí do avião e ficava vivo na sexta. Caramba. Eu falei pra minha esposa que eu tava com medo de viajar pra São Paulo. Porque eu não ia jogar, pô. Falei, pô, não vou jogar, tô com medo. Só que o Caio falou, ó, vai todo mundo viajar porque a gente não vai voltar pra Chapecou. Pô, o avião desceu em São Paulo, pô. Desceu normal. Falei, pô, cara, isso é coisa da minha cabeça, velho. É, pô, nada a ver, né, pô. Tive um sonho nítido, ele cair de avião. É, isso antes do jogo contra o Palmeiras. Antes do jogo contra o Palmeiras. O que me marcou nesse sonho foi porque, assim, eu sonhei. Pô, o sonho que eu caia do avião, o avião tava caindo e o sonho foi igual o acidente, mano. Desligava o avião, pá, 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 eu com medo, eu chorando. Só que, assim, no sonho não era Chapecoense, mas eu tava num jogo importante. O avião batia, só que o que me impressionava no meu sonho, nesse pesadelo, é que eu acordava dentro do avião de novo. Eu acordava, sim, mas eu tava dentro do avião de novo. Quando eu olhava pra mim, cheio de sangue, saia numa porta de emergência.